E aí Gamerjão, beleza galera? Tô fazendo um novo vídeo pra vocês. E galera, hoje eu tô com esse jogo que é a Zumbi Tsunami, que é um jogo muito legal pra celular. Aqui o link vai estar aí na descrição se vocês quiserem jogar. Que é esse jogo onde você controla esse zumbizinho aqui, que tá na tela. E você vai cumprindo missões no jogo. Ih, o jogo tá bugado. Eita. Desculpa pelo esse bug. Voltou ao normal, beleza. As missões que eu tenho que fazer, faça 10 semáforas ficarem verdes, recolha 4 bônus, que faltam 3, e recolha 200 moedas. Então, vamos tentar fazer essas missões nesse vídeo. E se vocês gostarem do jogo, o link dele vai estar aí na descrição pra vocês terem baixar. Então, vamos jogar. Esse jogo é muito legal. E, opa, já deixei essa máfora acesa. E você vai pegando vocês, transformando ela em um bicho. E pode pegar moedas pra comprar coisas na loja. Comprar poderes. Com bônus que vêm no jogo. Tem essas bombas que vão te atrapalhar e vão fazer você morrer. E você pode, conforme vai passando o jogo, você pode mudar de cidade em outros ambientes. Outros mapas do jogo. Tipo agora, nós mudamos. Tem outros carros que vão te atrapalhar. E tem os pedestres. Eita. Droga. E tem esse bônus. Você pode pegar diversas coisas no jogo. Como, por exemplo, o tsunami. Você pode virar um ninja. Tem uma armadura. O jogo é muito legal. Já estou com nove zumbis. Ali em cima tem a quantidade de zumbis que você tem no momento. E no canto superior esquerdo tem a quantidade de zumbis que você pegou na partida inteira. E o carro. A informação é de quanto zumbis é lutada. Ai, que bom. Eu consegui. Eu acho que eu pensei que eu nem consegui deixar o semáforo acelido. E o carro. E o jogo é esse bônus. Outro bônus. Que legal. Um ninja. Esse é o meu bônus favorito. Só que eu ainda não tenho os especiais para ele. Ele pode jogar silikens. E tem uma espada que corta muitas coisas. Só que eu ainda não tenho isso. Eu vou desbloquear. Pretendo desbloquear. Não. Não. Eu não consegui. Ah, droga. Ainda perdi zumbis. Não. Um pouco eu pulei. Ah, legal. O bug também não está ajudando em nada. Não está ajudando em nada esse bug. Você pode comprar mais zumbis na loja para começar a partida com mais zumbis. E poder pegar mais zumbis ao recorrer do jogo. Não. Não, droga. Eu vou morrer. Não. 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 Eu não cumpri nenhuma missão. Mas você pode... Eita. Não. Eu não quero ver o comercial. Desculpa, galera. Eu pulei o comercial. Você tem bilhete de loteria para raspar. Onde pode ver coisas boas ou mais. Tipo, ganhei um novo bilhete. E... Bombas de moedas. Ok. Vamos abrir outro bilhete. Veio nada. E dobro de moedas. Ok. Isso é bom. Você tem aqui o mercado. Bem-vindo ao mercado. Ok. Onde você pode comprar isso aqui. Eu tenho um chapéu novo. Que eu não vou comprar. Você pode ter... Desbloquear poderes. Eu posso desbloquear isso aqui. Posso. Pronto. Agora eu vou começar com um zumbi a mais. E tem aqui. Então, vamos para a partida. E eu vou... Ah, não! O creio até apertado. Não tive tempo de apertar. Como vocês viram, eu comecei agora com dois zumbis. E... Tem o dobro de moedas agora. Eu acho muito legal esses cenários da cidade. Quando você vai passando. E... E é isso, galera. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. E... Tchau. O link para baixar... O link para o download do jogo vai até embaixo na descrição. Falou!